Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Meus irmãos, um dos personagens importantes que nós temos neste tempo do Advento é João Batista. Também Isaías, o profeta Isaías e a Virgem Maria, Nossa Senhora. E João Batista tem a sua importância, por quê? Porque ele preparou o caminho do Senhor. João Batista foi escolhido por Deus para ser profeta. E ele desempenhou bem o seu profetismo. Ele apontou para nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista pôde dizer, é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista foi um grande sinal para o seu tempo. E a igreja hoje, e cada um de nós, somos chamados também a ser como João Batista. Houve ali um questionamento a respeito de Elias que deveria vir. E Jesus declarou, olha minha gente, Elias já veio. E como concluiu aqui o Evangelho, os discípulos entenderam que ele já veio mesmo, João Batista. Não significa, minha gente, que Elias voltou em João Batista, mas a profecia de Elias se deu em João Batista. É dessa forma. Nosso Senhor veio neste mundo e veio neste mundo anunciado por João Batista. João Batista foi o que preparou o caminho do Senhor. Foi o que apontou para ele. Ele foi, infelizmente, desprezado, João Batista. Foi morto, foi degolado. E Jesus disse que isso também iria acontecer com o Filho do Homem, com ele, Jesus. Meus irmãos, João Batista foi perseguido. Lá no Antigo Testamento, os profetas foram perseguidos. Jesus disse que também seria rejeitado. Será que nós estamos esperando que nós também não seremos rejeitados? Que nós seremos benquistos por todos? Doce ilusão. Nós também passaremos por cruzes, por dificuldades, se nós vivermos a nossa vocação de também ser João Batista neste mundo. De anunciar o reino, de anunciar e apontar para o Cristo. Peçamos essa graça ao Senhor neste dia, nesta hora, de termos a coragem, a ousadia de João Batista. De preparar o caminho do Senhor, porque Ele vem. Mas Ele vem para salvar. Sejamos anunciadores da esperança, do amor de Deus. Não simplesmente dos castigos, das catástrofes. Sejamos anunciadores da boa nova, Jesus Cristo, sim, que deseja a conversão, que deseja a vida dos Seus. Preparemos o caminho do Senhor para a sua vinda definitiva, através do nosso testemunho, através da nossa vida. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.